Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, hoje a gente vai estar falando da Arraia Potamotrigon Strix. Só que antes eu quero dar um recadinho para vocês e falar do curso Aquarista de Sucesso. Galera, esse curso é para aquela galera que quer introduzir no hobby, saber os conceitos, o que você precisa para iniciar, a escolha do aquário, o substrato. E para aquela galera que já está no hobby também e quer adquirir mais experiência. Isso é muito importante. Eu vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo para que você consiga ter essas bichinhas que eu estou falando aqui. Você consegue toda essa experiência dentro desse curso. São mais de 20 vídeos exclusivos para o curso que não se encontram no nosso canal. E agora a gente está subindo mais vídeos exclusivos somente para quem faz parte do curso. Estamos juntos e misturados. E vamos falar dessas bichinhas lindas agora. Galera, essas bichinhas que a gente está vendo aí são peixes cartilaginosos que são encontrados no rio Paraná e no rio Paraguai, nas bacias. Então esse peixe aí é um peixe muito resistente. Embora as arraias sejam vistas como peixes sensíveis, não. São peixes bem resistentes. Lembrando que o que mais afeta as arraias é principalmente a amônia na água. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tiver essas bichinhas na água em relação à amônia. Mas são peixes bem resistentes. Vale lembrar que se são peixes da América do Sul e são encontrados nesse rio, o ideal é que a gente tenha um pH em torno de 6.5, 6.8. pH ácido, substrato, sempre o mais fino possível, de areia, para evitar que ela esteja machucando o disco. São animais carnívoros que se alimentam de pequenos peixes, pequenos invertebrados. Atinge uma expectativa de vida em média de 15 anos, um pouco mais. É um peixe fácil de ser encontrado, que geralmente ele chega aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, às vezes com 10 centímetros de disco, um pouco menos. Mas são animais que atingem até 40 centímetros de disco. E aí você tem as tonalidades dessas arraias. São animais que têm o corpo muito bem desenhado e com tonalidades e padrões de desenhos diferentes. Então eu recomendo muito para quem quer iniciar no hobby uma Strixie. Você consegue pegar ela pequena, com 10, 12 centímetros, e manter num aquário inicial de 200 litros. Olha o tamanho dessa. E aí você vai aumentando de acordo com a sua raia que for aumentando. Não é interessante ter muitas pedras pontiagudas, substratos que possam estar cortando ela. Beleza? A diferença entre macho e fêmea é a diferença básica. É o aparecimento do clasper. São duas estruturas que ficam abaixo dela, facilmente visíveis. Então assim, galera, é um peixe que vale muito a pena você ter no seu aquário. Eu vou fazer tutoriais rápidos de arraias, né? Para que a gente conheça o maior número possível, né? E não tem mistério. O trato com elas é o mesmo, né? Temperatura 26 a 28 graus. E fundamental para ter esse bichinho no aquário. Primeiro, amoninitrito. Depois você, o pH. Lembrando, né? A amoninitrito é muito agressiva para esse peixe. Então tem que manter sempre em níveis próximos a zero ali. E o pH ideal para esse bichinho, que é um pH ácido. Cuidado que às vezes a gente recebe aqui arraias que vêm de outro local com pH alcalino. Então vamos colocar ela num pH alcalino. Olha o desenho dessa arraia aí, cara. Linda, linda, linda. Você pode colocar ela com outros ciclídeos. A gente está vendo aí ciclídeos amazônicos. Cascudo tem que ter cuidado para o cascudo não subir nela. Não ser um cascudo carnívoro. Beleza? E peixes menores que não caibam na boca. Senão ela vai comer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Compartilha. Deixa seu like. Comentário. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Beleza? Vou deixar o link do curso da descrição. Não perde. Vale a pena dar uma conferida. O curso está bem bacana. E para finalizar, olha o tamanho dessa bichinha aí. Até parece que ela está grávida, né? Me parece. Pela essa parte aqui é geralmente onde os filhotes dão uma acentuada. Então, galera. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Fica com essa imagem desse bicho lindo. Tamo junto e misturado. Aquarismo sem mistério neles. E aquarista de sucesso. Vamos que vamos. E confiram lá o curso. Tamo junto e misturado. Fui. Tchau.